Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ter olhos para ver a salvação de Deus agindo no mundo implica observar os mandamentos, cujo centro é o amor a ele e ao próximo. O cristão que realiza tal amor permanece na luz. A liturgia nos convida a progredir um pouco cada dia na prática do amor. Primeira Carta de São João Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, e é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão, permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor Salmo 95 O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade e o seu templo. Que beleza e esplendor! O céu se rejubile e exulte a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da Salvação A apresentação de Jesus no templo tem como horizonte teológico O quadro da antiga aliança que dá lugar à nova aliança Pelo reconhecimento do menino Jesus como o Messias sofredor, O salvador universal dos povos. A narrativa está cheia de referências bíblicas E compõem-se de duas partes A apresentação da cena e a profecia de Simeão Maria e José, obedientes à lei hebraica, Entram no templo como membros simples e pobres do povo de Deus Para oferecerem o primogênito ao Senhor e para a purificação da mãe A oferta do menino revela um confiança e abandono em Deus Antecipação da verdadeira oferta do filho ao pai Que se realizará no Calvário O centro da cena é a profecia de Simeão Homem justo e piedoso Que esperava a consolação de Israel Guiado pelo Espírito Vai ao templo E reconhecendo em Jesus O Messias esperado Saúda-o festivamente E faz uma confissão de fé Realizaram-se As antigas profecias Ele viu o Salvador A glória de Israel A luz e salvação de todos os povos Mas essa luz terá o reflexo do sofrimento Porque Jesus Há de ser sinal de contradição E a própria mãe será envolvida no destino de sofrimento do filho Oremos Senhor Jesus A tua vida escondida E confundida com a da gente comum É para nós um exemplo de simplicidade e de pobreza Como qualquer primogênito do teu povo Quiseste ser apresentado ao templo E oferecido a Deus Para cumprires a lei Nós te louvamos e bendizemos Com o velho Simeão Pela realização das tuas promessas Ajuda-nos a viver Tudo o quanto nos ensinaste Especialmente o amor fraterno E que toda a nossa vida Seja oblação ao Pai Em favor da humanidade Pela qual Tu próprio te ofereceste Amém Jesus Maria e José Sagrada Família de Nazaré Rogai por nós Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus